Quando, nas minhas especulações, as minhas... Isso que eu chamava, né? Eu sempre chamei especulações filosofantes na infância, o que é o ser, o que é o não ser, isso e aquilo é, o não ser não é, e todas essas coisas. Quando eu chegava nessa coisa de eu ser um menino, eu dizia, mas eu sou um menino, menina, não tem muito... Não tem jeito, eu sei. Não tenho como escapar disso. E eu tenho a impressão que essas transformações a que você se referiu e que eu me referi logo quando terminei de cantar música e perguntei, aí chegaremos? A isso? A isso. Eu achava... Em mim foi natural que fosse assim logo, logo cedo, logo de cara. Então, eu cresci um menino, menina. Sim. Enfim. Eu brincava de boneca comigo. Sim, você é baiano, né? É. A Bahia tem uma outra compreensão, mais avançada realmente da sexualidade do que o resto do planeta, né, Gil? mais cheia dessa palavra da moda, alteridade, né? É. E para além da sexualidade, quer dizer, para o campo onde a sexualidade se estende para o afeto. Perfeito. Aí, então, nessa questão, eu não abro mão da feminilidade... Do afeto... Do afeto feminino em mim. Sim. Por exemplo... A doçura... O meu pai me ensinou a ser mãe. É isso aí. Eu sou uma mãe como o meu pai foi comigo. Então, o meu pai era quem brincava, era quem tinha o mundo da criança, muito mais do que a minha mãe. Então, eu não tenho um sentimento de que os homens aprisionam. Pelo contrário, eu acho que as mulheres são de um poder imenso. Imenso. E você vê que é corriqueiro, é corrente e corriqueiro nos homens em geral, especialmente aqueles que já se casaram ou que já estabeleceram uma parelha com outra mulher, etc. É corrente e corriqueiro eles dizerem, não, quem manda é essa, quem manda é ela. Eu não... Eu vejo isso. Eu sou um desses, um adepto dessa... Pertenço a essa corrente, sou adepto dessa filosofia, mas eu vejo que é uma quantidade enorme de homens que são assim. Como eles se deslocam nas várias, nas vielas do mundo... As mulheres aqui vão... As mulheres aqui vão segurando, dizendo, olha aqui, você tá cego, menino? Veja aqui, ó. Aqui tem um buraco, aqui tem uma escada, aqui tem... É assim. Elas são guias. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.